O Ministério Público investiga a suspeita de compra de votos na eleição, na última eleição agora, no município de Turuçu, que fica na região sul do estado, perto de Pelotas. Gravações de áudio apontam indícios de troca de votos por material de construção. Veja aí. A denúncia foi feita pelos presidentes do PDT, Democratas e PT junto ao Ministério Público e entregue a presidente da Câmara de Vereadores de Turuçu. Seu Mira Ferenbach, do PMDB, foi eleita com 49,62% dos votos. Nos áudios gravados por duas testemunhas, sem autorização da Justiça, o nome da prefeita é citado três vezes na conversa com Fernandinho, um suposto cabo eleitoral. Fernandinho seria Rui Fernando Hartwig, hoje motorista da prefeitura e que trabalha na Secretaria de Saúde. Ele não foi localizado pela nossa equipe. A mãe e a filha que gravaram a conversa confirmaram que a ligação foi feita depois da eleição. Elas cobravam a promessa feita dias antes da votação. O Fernandinho chegou em mim e perguntou pra mim se dava pra conseguir os votos pra seu Mira. E aí ele ainda disse que ela tinha mandado dizer se estivesse precisando de alguma coisa que ela dava. Ele me entregou quatro sacos de cimento a primeira vez, um à porta, e a segunda vez, depois ele me entregou a areia e a janela. Os partidos que denunciaram a prefeita pedem a cassação do mandato. E se Rui Fernando Hartwig existe, ele é funcionário da prefeitura, que ele é citado nessa denúncia? Ele é motorista da prefeitura. Ele trabalhou com a senhora na campanha? Diretamente não, que eu saiba não. Ele pode ter trabalhado por conta dele, não sei, mas que eu saiba não. Segundo seu Mira, a denúncia é uma vingança política dos partidos que perderam a eleição. E vai responsabilizar os envolvidos. Isso é um fake que foi montado, falso, e politicamente as pessoas perderam as eleições e depois ficam aí querendo justificar de uma forma ou de outra a própria perda das eleições. O meu nome é limpo e com certeza nós vamos tomar todas as providências em relação a esse fato. Eu nunca autorizei ninguém a falar em meu nome.